Uma guitarra baixinha, uma fiel, uma sombrinha, entoa um flor de barilho. É noite, namoraria, a pintar o barque no techo, na rua passa o frio, em cada boca um beijo. É noite, namoraria, tudo é fado, tudo é vida, tudo é amor, sem guarida, todo sentimento, alegria, tudo é fado. Tudo é sorte, detalhes de vida e morte, é noite, namoraria.